Ela é muito potente, galera. Eu só uso ela pra correr em autódromo, porque na cidade não dá, sabe? Na cidade não dá pra gente correr com ela, porque é uma moto muito... muito doideira. Vejam ela aí, galera. E aí. E é isso aí. Vamos montar nela aqui, dar uma empinada e terminar o vídeo, senão ela vai ficar grande. E aí